Boa, boa, vai, vai, Joe, dá o salve. Boa, família. Como é que tá? Suave? Ah, daquele jeito. Vai, Joe, sem planejar nada, como é que você faz pra pedir fiado pra um cara que é brabo? Vai, eu sou o dono do estabelecimento. Cabreiro, não vou fazer fiado, você precisa fiado, e aí? Rapaz, negócio é difícil, hein? Você pediu alguma coisa, fiado pros outros. Mas e aí, Joe, você precisa do bagulho, hein? Mas eu não tenho nem o que fazer, né? Ah, você é fraco pra caramba, filho, tem que contar a história triste. Você que tá me assistindo e precisa pedir fiado, conta a história triste. Você que tá me assistindo e precisa o nome da sua avó, do seu avô, conta a história triste. Chega e fala assim, ô vó, mó saudade da senhora, hein? Tá ligado? Vai lá tomar um café com a avó, conta a história triste, tá ligado? Você já precisou pedir um vale pro patrão num dia que não era dia de vale? Já. E como é que é a história? O que você fala? Ah, é difícil, né? Chegar assim e falar, pô, tá ali, você tem os dias marcados, de vale e pagamento. Aí chega fora dessa época e você tem que chegar ali e falar devagarzinho. Pô, então, preciso conversar com você. Aí a pessoa fala, mas o que você quer? Precisa de um vale. Pô, mas você pegou o vale e você manda passar que já quer vale de morro. Aí o que você costura? Você lança o que nessa ideia? Ah, eu falo que eu preciso, né? Tipo, alguma coisa, em casa, carro. Vamos ver se tá na triste? E às vezes é pra comprar um cigarrinho, né? É, acertei. Deixa eu falar pra você. Já meteu um atestado no trampo? Fala a verdade. Já. Não mente. Já. Onde você trampava? Não precisa citar nome. Não, não vou citar nome. O que você fazia? Ah, nem fala, mano. Como é que a cidade é pequena? Como é que foi? O que você fez? Ah, eu senti uma dorzinha nas costas e já falava, ó. Putz, tô com uma dor na coluna aqui que eu não tô aguentando. Aí o patrão já falava, ó. Vai lá no pronto-socorro, resolve lá certinho. Daqui a pouco eu voltava com aquela cara de triste, todo tortinho assim. Tá aqui, ó. Dez dias. Nossa. O patrão ficava louco, parço. Isso. Você pode chegar lá hoje que ele tem até hoje. O atestado guardado? Uns dez atestados que eu dava. De dez, cinco, quinze. Nossa, mano, que sacanagem. Mas, parço, eu já trabalhei numa oficina que tinha que meter o louco no patrão, tá ligado? Do nada, os caras iam e lançavam atestado. Eu, uma vez, tretei porque eu nunca lancei atestado, parço. E os caras lançavam. Os caras eram vagabundos. Mano, tinha um amigo meu que ele doava sangue todo dia. Vai louco, parço. A avó dele morreu umas quatro vezes. Não, minha avó morreu aqui, não sei o que. Eu falei, mas que vó? Já morreu a mãe do seu pai e a mãe de sua mãe? Não, é uma de criação. Depois era uma tia-avó. Falei, ah, dá licença, parço. Cada dia, cada semana era... Mano, o bagulho dele era velório, atestado. Tinha a vez que ele... Um dia ele foi almoçar e não voltou. Mas cheio de carro desmontado lá no elevador, no macaco, lá no cavalete, ele foi almoçar e não voltou. Simplesmente não voltou. Era uma quinta. Ele foi aparecer na terça, tá ligado? Sumiu, mano. Aí o patrão falou, mano, ele tem uns problemas com os entorpecentes. Eu sabia que ele tinha. Ele cheirava algumas coisas, tá ligado? Ele sumiu, mano, na quinta com o vale e voltou na terça. Eu falei, patrão, nunca mais pagar vale, mano. Segura pra pagar meio-dia, meio de sábado, meio-dia, tá ligado? Igual o pagamento. Pagou sexta-feira, irmão. Pode ser o quinto dia útil. Você pagou sexta-feira, segunda-feira um monte e não vai. Se você tá me assistindo, você já deixou de ir pro trampo porque pegou a grana na sexta e no sabadão você meteu o lardone, meteu o louco. Fala real. Na sexta você já foi no rasante, foi no roleto, mutuou. Sabadão. Despertadorzinho falou o quê? Vou levantar o caramba, tio. Não vou dar... Ah, você já lançou a dessa, mano? Já. Você deve morar, ó, Gil? Ah, de vez em quando é... Já aconteceu que você tomou mais e não conseguiu trabalhar de tão ruim que você tava? Ah, já? Qual foi a desculpa? Não, desculpa. Eu toco no Unistongo, diarreia. Sempre invento uma vez. É, sempre tem que inventar. Meu truto, uma vez, sabe como é que eu pedi as contas do trampo, família? Eu trampava lá na oficina Milidu, trabalhei com o cara de 2010, saí e voltei, mas até 2018, dava uns oito anos no total, mas eu saí e voltei algumas vezes. Um dia eu tô lá, fui fazer um evento de moto, Dourados, Mato Grosso do Sul, lá no Girumix, tá ligado? Um abraço pra geral de Dourados aí, família Girumix, só agradece a atenção de sempre. Amo vocês. Fui lá pra Dourados, fiz o trampo, voltei, fui pra lá no sábado, fiquei sábado, domingo, voltei no domingo, domingo pra segunda, madrugada dirigindo, tá ligado? Cheguei na cidade quebrado, fui direto pro trampo. Cheguei até atrasado, mas fui. Cheguei no trampo, a minha perna aqui, ó, quando eu bati a moto, eu acidentei, tive que botar um pino aqui no fêmur. Vai do joelho, tá na bacia aqui o pino, tá ligado? A perna começou a repuxar, começou a doer, de tanto que eu vim embreia no carro, né? Embreagem a mil, tá ligado? Pisando a embreagem, pisando a embreagem, a perna começou a doer. E eu tô de trampo, a milha é ozão, mano. Falei, não, não vou falhar na missão, que eu já tinha faltado no sábado, com autorização do patrão. Faltei no salto pra ir fazer o evento, eu tô ali no trampo. Corre pra um lado, corre pra outro, corre pra um lado, corre pra outro e arrasta na perna. Mas sem goelar, sem abrir a boca. Meu patrão viu, fingiu que não viu, arrasta na perna, achou que eu tava metendo louco e eu não gosto disso, tá ligado? E aí, do nada, um cliente brotou na minha e falou, né, Tico, como é que tá, parça? Suave ou não? Se é louco, isso aí é a dor, mano, vai embora, vai cuidar disso daí, vai tomar um remédio, vai no médico. Eu virei pro cara e falei, ah, não, mano, é que eu já faltei no sabadão, não quero falhar com o patrão, tá ligado? Porque eu tinha essa visão. Mas o patrão fingiu que não viu, não perguntou como eu tava, mas isso aí até aí tava tudo bem. Eu fui dormir na segunda-feira pensando, eu falei, caramba, mano, eu visto a camisa da empresa, se mato pelo trampo, hoje eu tava com dor na perna, o patrão não me perguntou nem o que era. Beleza, fui dormir. Na terça eu acordei ruim, mano, com aquela dor na perna que eu não conseguia nem ficar em pé, mano. Ruim, 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 tá ligado? Eu dei um salve lá na loja, liguei lá, família, eu não vou conseguir tá encostando, parali, parará, avisaram o patrão, não falei direto com ele. E fui pro médico, mano, fui aqui no postinho de saúde na quebrada, tá ligado? Nós, ó, duro, não tem um plano de saúde, fui aqui na quebrada, cheguei lá, passei ali pela mulher, ó, vim aqui pra ver o bagulho da perna, tô com uma dor, parali, parará. Do nada ela passou pra trocar ideia com o médico. Na hora que eu cheguei pra trocar ideia com o médico, lá no nosso trampo nós atendíamos uns magnata, uns pobres, uns duros, uns ricos, uns médicos, uns ladrões, atendia de tudo lá. E tinha uns médicos exibidos também, que lá, se achava o tal, mas comprava tudo parcelado e ainda era ruim de pagar, tá ligado? Mas os caras pagavam de pá. Cheguei nessa loja e tá o médico lá. O médico virou pra mim e falou assim, ó, aqui não sei o que e tal, tal, tal. O que que tá pegando? Eu falei, ó, tô com uma dor na perna, eu tenho uma cirurgia, levei o raio-x, falei eu preciso, inclusive, do atestado pra apresentar na minha empresa, lá onde eu trabalho, porque eu não consegui hoje, falando com o cara da humildade, tá ligado? O cara virou e falou assim, isso daí eu lembro certinho, era em março. O cara virou e falou assim, é, olha lá, hein, que eu sou cliente lá, eu conheço o dono lá, hein, que não sei o que, lançou essa pra mim, meu parceiro. De, ô, aquilo ali, mano, já me tomou por dentro, eu já fiquei louco, eu virei pro cara e falei assim, o que que você tá querendo dizer? Ele virou e falou assim, o que que você é lá? Aí eu peguei e falei pra ele, gerente. Aí ele olhou pra minha cara, ah, eu conheço o dono lá, hein, você faz não sei o que, junto. Olha lá, hein, tava achando que eu tava me metendo louco. Aquilo ali, mano, onde já se viu o cara pagando tipo de promotor de acusação, tá ligado? Nem me conhece, não sabe da minha história, não sabe do que que eu tô passando, vem querer pagar um, ó, é lá, hein, que eu conheço o dono, como se eu estivesse forjando o bagulho. Olha que eu saí dali, mano, pianinho, só liguei lá pra empresa. Ô, fulano, como é que tá, beleza? Você não dá o meu acerto fazendo favor? Tô pedindo as contas, desse jeito. Quê? Tô pedindo as contas. O patrão falou pra mim, né, Tim, fica aí com nós. Vem fazer uma contraproposta, tá ligado? Pra eu não sair fora. Falei, não, mano, eu vou sair fora, vou me dedicar aí no YouTube, nos eventos, mano, vem na bota já, eu não gostei da tiração, tá ligado? Aí eu trabalhei com ele em março, abriu até maio, ele falou, mano, até arrumar um cara, pô, tá firme, nem arrumou, nem arrumou, pode falar qualquer coisa, mas aí, nós que passou por aí, nós era pau pra toda obra, nós fazia acontecer, tá ligado? Só que não é nem pelo patrão, não, o médico lá foi pagar de pá, mas aí não é culpa da empresa, eu já tava, falei, mano, quer saber? Vou mergulhar nesse rolê das internet, aí o meu patrão falou, né, Tim, e se esse bagulho não dá certo? Aí eu falei, humildemente, eu volto aqui e peço emprego pro senhor, tá ligado? E é isso, mano, você que tá me assistindo e tem algum sonho, algum plano, para de meter o louco e para de se enganar e vai atrás dos seus projetos. Tem cara que lançou pra mim ontem, ô Netinho, sou louco pra abrir um canal no YouTube, ô Netinho, sou louco pra virar digital influência, ô Netinho, sou louco pra aprender um grau, sou louco pra filmar os graus, sou louco pra filmar os rolê, sou louco pras meninas, sou louco pra filmar as maquiagens, sou louco pra filmar as unhas que eu faço. E o que você tá esperando? Você tá esperando o aval de quem? Quando você morrer, vão esquecer de você na velocidade da luz. Você morreu hoje em terra, amanhã, ó, vida que segue. Amanhã não, hoje mesmo, cada um nos seus rolê. Se o Joe marcar de comprar uma mina hoje, dar um rolezinho da hora e ele ter que velar alguém à tarde, amanhã ele vai pro rolezinho do mesmo jeito. Se eu tiver que amanhã trabalhar, dar um dia de tramo pra pagar um boleto e hoje eu enterrei um amigo, amanhã eu tô lá trabalhando do mesmo jeito. Não adianta eu ficar assim, ó, não vai, João. Eu vou fazer acontecer. Então você que tá me assistindo, faça acontecer, tá ligado? Ô, Joe, lança alguma ideia pros caras aí, qual que é a fita, mano? O que que pega? Chegou quieto, tá saindo calado? É, daquele jeito, né? Esse aqui é o Joe, meu parceiro. Ó, o Joe, dá pra ver a casa do Joe? Levanta aí, Joe, vê se alguém consegue ver. Não dá pra ver. Olha aí. Se alguém quiser ajudar o Joe, ligue aí, 190, os homens passam a parcela dele, tá ligado? E é isso aí, família. É isso aí, mano. Bagulho de meter o louco, bagulho de atestado, o Joe meteu o louco no trampo, é hora do almoço, ele tá aqui em casa. Hoje é segunda-feira, pô, ele tá com a roupa de trampo, passa uma visão. Tá aí pagando de trabalhador, tá ligado? Mas ele já tá aqui em casa. Ele chegou aqui e falou, ô, netinho, vamos mexer no carro, véi. Falei, Joe, hoje não é segunda-feira, não é dia de estar trabalhando. Ah, que eu fui lá, que não sei o quê. Falei, mete o Nardone, mete o louco. Tamo junto, família. Dá um salve aí pra galera que nós vamos ficando por aqui. Família, deixa um like aí, ó. Se inscreve no canal do Netinho. Ai, gente, daquele jeito. Avisar que nós batemos 360 mil inscritos. Avisar aí, ó. Agradecer a geral. Muito obrigado pelo carinho. E só vamos. Se liga só. Deixa o seu comentário aqui do vídeo de ontem, domingão. Do vídeo de antes de ontem, sabadão. Eu, Netinho, respondi todos os comentários, tá bom? Então, se você quiser ter esse contato com nós, trocar umas ideias, comenta aqui que eu vou estar respondendo um comentário, um por um. Firmeza? Avisar o seguinte. Interessado nas camisetas do canal, o link tá na descrição. Junto com a camiseta, vai o copo e os adesivos. E se você é de Campo Grande ou região, estamos chegando aí esse fim de semana agora, dia 9 e 10 de outubro. Seu louco! Vamos brecar com tudo. Lá no Autódromo Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esquece. Giro, Altas Horas, vai estar como? Fanny, Netinho Maia, Gaspar, Jonathan Ferrari, cara de óculos e também o Neo do Grau. Seu louco, sabão. É nóis. Vamos que vamos. Vou lá, vou trombar os parceiros, tá ligado? Lele. Vou trombar também o Luan. Vamos dar automutuada. O mano do Camargo, acabei de esquecer o nome dele. Vamos trombar também. Quem mais, meu parceiro? Quem mais? Tem uns caras aí que eu esqueci. Quem que é agora, meu parceiro? O mano lá da BM, lá o filho do Cobras Motoshow, acabou de dar um branco no nome dele. Vou trombar geral aí. Desculpa o nome de alguém que eu esqueci. Tamo junto. Ah, e o toque delas. Desça, tamo chegando.